Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afanso, rapaziada. É o seguinte, estou de volta com mais vídeo para vocês aí de antes de bem-votei. Estamos aqui com o andamento da segunda parte do sexto aniversário, beleza? É o seguinte, rapaziada, eu estou aqui para abrir com vocês meus tesouros, que basicamente a gente está conseguindo alguns tesouros dentro do game e com a chance, nada, nada, de você conseguir 500 Shinobits de acordo com sua sorte. Inclusive, eu sou azarado pra caramba e todos vão ver nesse vídeo aqui se eu vou dar sorte ou não. Inclusive, vou deixar para abrir com vocês aqui para justamente explicar para a galera que não sabe como funciona esse esquema de caça ao tesouro aqui dentro do game, que geralmente vem com um evento de aniversário ou algum evento, digamos que festivo dentro do game, na parte de campanha de download, esse tipo de coisa, tá ligado? Quando tem alguma coisa muito interessante acontecendo em relacionado ao jogo, aí eles vai e traz então essa caça a tesouro, né, que no caso você tem a chance de conseguir Shinobits e algumas recompensas a mais, beleza? É o seguinte, rapaziada, eu vou mostrar para vocês primeiramente a recompensa aqui, para depois a gente abrir junto, fechou? Nesse vídeo aqui. E justamente temos então o sapo de prata, beleza? Você pode trocar em algumas fases, fechou? E essas daqui são as recompensas, beleza? Então se a gente for colocar na balança aqui quantas recompensas que tem por linha, então vai dar 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31. Então basicamente vai ter 3% de chance, mais ou menos ali, tá ligado? Para cada item desse daqui, fechou? Então é meio complicado, porém você tem 45 chances, então para você tirar as 5, Shinobits aqui eu creio que se for para pegar, no caso a porcentagem dividida pelo número de recompensas, até que a chance é mais ou menos, né? É quase que, no caso é mais que uma ultimate mais rara no Samus se for ver, né? E temos também no caso o de ouro, né? Que é justamente isso daqui, obviamente a recompensa é melhor. E se liga nas recompensas, rapaziada. Temos aqui 500 Shinobits, recompensa principal, obviamente, né? 50 Shinobits e 5, beleza? Então, nada, nada. Aqui temos 7, 14, 21. Então, cara, nada, nada, cada um desses daqui é 5% de chance de tirar? Então, vamos ver, cara. Vamos ver se não vai dar sorte ou não, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Lembrando que você pode estar dropando 10 do de ouro nesse evento que está tendo e 25 dos de prato, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês onde vocês podem estar conseguindo, então. Primeiramente, vamos ver como é que funciona esse esquema, né? Justamente, na parte aqui de novidades. Vou mostrar para vocês lá pra mim. Temos aqui, então, a campanha especial de parte 2 do sexto aniversário. E aqui para baixo, pode ver que está escrito aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ah, sexto aniversário, digamos que campanha de caça ao tesouro, né? Aí está falando que essa campanha está em andamento nesse momento e fala que você pode estar pesquisando por tesouros, né? No caso, digamos que escondidos ali, em algumas vilas e também fortalezas do Ninja Voltejo. No caso, dentro do game, né? E no caso, os detalhes dos eventos são os seguintes, né? Fala que algumas missões você pode estar completando e durante o período de evento você vai estar, digamos que, achando esses sapos, tanto de prato quanto de ouro. No caso, na recompensa final de cada fase, beleza? Aí está mostrando onde você pode estar acessando, inclusive na parte ali de, digamos que, presente box, né? Que tem a parte de tesouro ali na frente ali, a lista de tesouro. E aqui temos as missões, então, que são correspondentes a esse esquema. No caso, que vai estar dropando o sapinho, beleza? Lembrando que, como eu falei para vocês, você pode estar dropando um total de 25, né? Se eu não me engano, do prata e mais 10 do de ouro, beleza? E aqui estão as missões, então. Supressão, Radoop Mission, Shnube Store Mission, no caso, aquisição de recurso, Awakening Shinobi. Então, basicamente, rapaziada, para vocês verem qual fase que está, digamos que, rolando aqui... Lembrando também que, se eu não me engano, aqui... Ah, tá, aqui está mostrando os itens possíveis, né? Você pode estar dropando. Justamente, eu mostrei para vocês já, tá? Então, basicamente, você entra aqui na parte de Missão, beleza? E, cara, toda fase que tiver um sapinho em cima, inclusive, aqui já acabou, porque eu já consegui a quantidade máxima, tá ligado? Mas, geralmente, aqui onde eu estou clicando, ó... Bem na parte superior esquerda ali... Nossa, que susto, velho! Bem na parte superior esquerda ali... É onde você pode estar dropando um sapinho de ouro, beleza? Sapinho de ouro, sapinho de prata. Aí depende de qual você vai chegar a quantidade máxima primeiro, né? Lembrando que o instativo também é possível, tá? Tanto que, acho que os últimos três ou quatro eu fiz no instativo aqui na parte do regular. E vim aqui no Shinobi Cultivation, né? Justamente aqui. E aqui eu fiz no instativo, tá? Galera que tiver a instativa aberta aí, mano... Vai valer por dez fases, por exemplo, que eu fiz aqui agora. Aí a chance de dropar o sapinho vai estar aqui também incluída. No caso, você pode estar dropando de ouro ou de prata, tá? De acordo com o qual você não completou ainda. Se você tiver completado nenhum dos dois, aí pode ser que venha de prata ou de ouro. Aí depende da tua sorte, beleza? Então, basicamente, rapaziada... Cara, praticamente toda fase que dá. O Attack Mission dá, o Ninja Way, se eu não me engano, também dá. Aqui também dá, tá ligado? Esses dois últimos aqui, o Shinobi Cultivation também é missão de instalação ali, né? Você pode estar aprendendo a montar base e tal ali. No caso, como é que funciona cada, digamos que, defesa. Praticamente toda essa fase aqui dá, tá ligado? Essa parte aqui de fortalecimento. Especial, não tá tendo nada. Evento, o Adopt Mission dá. Supressão também dá, tá ligado? Então, basicamente, essa parte da... No caso, o Shinobi Storm Mission também dá, tá ligado? Então, praticamente tudo isso que dá, rapaziada. Beleza? Só de pegar e farmar. É bem de boassa. E agora vamos para a cereja do bolo, rapaziada. Vamos dar aquela gastada lá pra mim. E é o seguinte, eu tenho a opção, cara, de abrir todos de uma vez, beleza? Mas eu vou abrir só os de ouro primeiro, porque eu sei que é 10, tá ligado? Aí eu deixo os de prata por último, fechou? Que aí vai ser um 25, aí... Vamos ver se não vai dar sorte, então, no de ouro, beleza? Porque se eu colocar pra abrir todos aqui, ele vai abrir tudo numa pancada só. Ele vai misturar a prata com o ouro, tá ligado? Eu quero ver essa recompensa separada do ouro, fechou? Então, beleza? Vamos começar pela última aqui. Vamos abrir. Beleza. Esse aqui é pra upar material de 6 pra 7 estrelas. No caso da carta aí, upar material não. É material pra você upar a carta de 6 pra 7 estrelas, beleza? Sapinho de prata. Beleza. Vamos ver se não vai dar sorte, cara. Eu, pelo menos até hoje, eu nunca tirei nada. Tipo, uau, tá ligado? Já tirei 50 de nobit. Isso eu vou ver a bastante coisa, né, cara? Mas vamos ver se não vai dar sorte hoje. Esse aqui é um mapinha pra fazer missãozinha de recurso de linkboard, pra upar, no caso, 7 estrelas, né? Linkboard 7 estrelas. Esse aqui é material pra colocar HP 6 estrelas na... No caso, é 6 ou 5 estrelas? Acho que é 6 estrelas, se eu não me engano. Não, na verdade, é que ele é 5 estrelas, né? Material pra colocar HP 5 estrelas em tudo se tiver espaço vazio, né? Sapinho de bronze de ultimate. Ultimate X. Já ajuda. Mais material pra upar cartas de 6 para 7 estrelas. Sapinho de ouro pra sintetizar ninjuts padrão. 200 medalhas de ninja way. É interessante pra quem tá focando mais upar ninja way de personagem. Sapinho de ouro de ultimate padrão, né? Ultimate normal. Beleza. Mais um sapinho de ultimate X. É, então parece que não é hoje que a gente vai dropar. Infelizmente, a Shinobit, rapaziada. Eu acho que eu tô dando um azar aqui, cara. Inclusive, no próximo comentário, qual que vocês tiraram, né? No caso, a Shinobit. E, aparentemente, eu tô menos a biraca aqui. Então, praticamente, rapaziada. Vocês têm 35, no caso, de prata pra pegar, beleza? E 10 de ouro, fechou? Então, praticamente, eu vou abrir isso aqui tudo numa pancada só pra ver que não é drop. Beleza? No caso, eu tô com prata mesmo, né? Então, vamos lá. Pegamos a Shinobit. Pegamos 5 Shinobit aqui. O que mais tem de interessante aqui, cara? Ele vem pra Limit Break e sabe pra sintetizar, no caso, o Ultimate X também. No caso, é o verdezinho, né? O mais padrãozinho. Mas, mesmo assim, já é uma soma a mais pra gente ter de recurso na conta, né, cara? E tem também de equipa ao pago. No caso, carta roxa de 6 pra 7 estrelas também, beleza? Vamos ver o que vai dropar nesses 20. Hum, beleza. Que foi flopado pra caramba, hein? Meu Deus. Nossa, toma. Não já virá, rapaziada. Então, basicamente, essas foram as circumpenas, tá ligado? O que que dropou de bom ali pra mim, cara? Acho que o mais chamativo mesmo foi o sapinho de Ultimate X, cara. Na moralzão, no caso, o sapo de sintetizar em juts de ouro também não é ruim, tá ligado? Hoje em dia, você precisa colocar Limit Break e Level 15, tá ligado? Já é uma coisa a mais. Então, basicamente, essas foram as circompensas, rapaziada. Foi bem padronzeira, tá? Mais um bichal pra vocês, então. E deixa pra vocês comentarem o que você tira de bom, beleza? Pra galera que não consiga ver como é que funciona também, como é que consegue esses esqueminhas. No caso, você consegue 35 de prata e 10 de ouro até você conseguir a quantidade de massa, beleza? Mas eu tomei na orelha aqui, fazer o quê? Mas, mesmo assim, fica a dica pra vocês aí, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. E é nóis. Valeu!